. 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 quebrado revés de manchão na coluna pra fazer um cavalo inteiro dá trabalho de gai quebrado então não vamos quebrar o cavalo não papai muito bom tá filho é aula eu tô relaxando ele deixando ele respirar mostrando que por ter é alívio toda hora que já vem com a chique parece que alguém cutucando o cu dele pra vara isso é passado filho é né é isso é passado entrando na mente dele entrando aqui e saindo lá embaixo tá abre esse cara é da aí descobriu é só gravar ele gosta das lentes filmou ele atentou é Não, 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 não.